Olá, amigos, eu sou o Lucas e hoje vamos fazer mais um gameplay de Rubber Bandits. Hoje meu pai tá de macaco, eu tô de galinha, minha mãe tá de pato e meu primo tá de pinguim. Então vamos lá! Vamos! Vamos lá, já começou. É só quebrar a grade. Já quebrei a minha. Isso demora muito, pai. É, demora um pouquinho. Até eu quebrei antes dele. Ó, esse é de modo luta, hein? Não é de roubar. Ei, já acertei uma. Se eu não tivesse vulnerável, já seria outra. Não, 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 não. Não tem graça, não tem graça. Sai, sai, sai. Ah, mas não toma dano. Vem cá. Porque eu não tô mudando, você já tirou todas as minhas vidas quase. Ó. Você jogou o shilling em vez de usar ele? Ah, dá pra pousar. O que você acha que o meu pai tá fazendo agora? Acabou o shilling. Eu acho que tá muito bom nessa coisa de atirar as coisas da gente. A katana, a katana! Uuuuh! 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 Ai! Tá bom. Obrigado, a katana. Ainda não joguei a katana. A katana tá comigo. Ai, agora eu perdi minha katana. Eita! Ai! Ai, que que é isso? Vai cá, a katana. Pega o Lucas, ele tá tão pertinho. Vai katana, a katana. Ih, agora é cada um com um coração. Vem aqui, vem aqui. Ai! Vai cá! O Lucas tá muito bom nesse troço de jogar as coisas. Um ponto para o Lucas. Comente aí embaixo para quem você está torcendo. Mamãe! Obviamente para mim. Claro que é para o primão, né? Claro que é para o papai. Próxima fase. Ih, essa é nova. Difícil isso aí, hein? Eu acho que a caixa vem muito aleatório dentro. Eu acho. Ó, vou pegar a caixa. É isso mesmo. Ah! Você já foi, mano? Ó, um martelo? Eu quero esse martelo, hein? Ai! Já foi um. Congelou todo mundo, menos eu. Porque eu não tava... Porque eu fui cruzei. Lá, 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 lá. Uma bomba! Corre! Outra bomba! Uma gravada! Ah, eu queria aquela... Ah, uma katana! Ai, ai! Que isso? Não! Um frango! Eu acelerei a pista. Ai, ai! Eu queria aquela bengala doce. Bate nele. Ele tá acelerando a pista. Ai! Tô me matando! Ficada! Ficada! Aí! Poxa, acertei em você. Roubaram a minha katana! Vem cá, vai. Eu tenho um peicinho pra você, ó. Vem cá. Ai! Ah! Poxa! O que é isso? Eu tava com uma pistola! É isso? Não! 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 O Flamengo! Vem cá! Não! Não! Ai! Outro Flamengo! Matei o Lucas! Só falta o primão! Vem cá, primão! Vai acerta ele! Joga ele! Joga uma coisa nele! Ele pegou uma roca! Tem coisa pesada! Tem o martelo ali! O martelo ali! Não! Ah! Morreu os dois! Bate! Foi o quê? Me bate! Ah! Não! Acredita! Me matei! Eu não sabia o que que jogava! É... Me parecia uma roca! Foi uma roca! Comente abaixo para quem você está torcendo! É isso aí! Não dá pra quebrar o vidro? Não! O negócio de gelo! Não! Já quebrou! Eu vou fazer parkour! Eu vou fazer parkour! Parkour! Ai! Não! Que acertável que eu tomei! Não! Peguei! Ah! Ah! Agora bastante vez! Ah! Vem cá! Eu quero esse escudo! Ai! Eu quero esse escudo! Consegui! Consegui! Ai! Hum! O que esse ventilador faz? Vamos testar? Ai! Morri! Vamos testar o ventilador aqui? Vem cá! Vamos testar o ventilador! Vamos testar o ventilador! Vamos testar o ventilador! Vamos testar o ventilador! Vou fugir de você! Vou pegar a luva! Eu vou te acertar antes! Não vai! Ai! Errei! Quem vai pegar a luva? Quem vai pegar a luva? Eu peguei o escudo! Que isso? Cadê eu? Eu morri! Eu fui isolado! Eu fui subir no mapa! Começou a luta! Agora eu só tenho uma vida! Eu tinha duas! Aê! Ponto para a mamãe! Aê! Aleluia! Comente abaixo para quem você está torcendo! É óbvio que é vale pro papai! Não! É pra mim! Mamãe! Fez até pontinho! Que tá até rouco! O papai tá rouco! Vamos nessa! Ih! Essa daqui é de bazuca hein! Olha quanta bazuca tem! Ih! Caramba! Piu! Eu não joguei a bazuca em vez de usar! Não! Não! Mamãe! Tá aqui de bazuca e você me tá com uma mesa! Ai funcionou! Ai! Piu! 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 Eu vou me matar! Ai! Vai! Que doido isso! Ai! 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 Já tiraram ali! Cadê eu? Não! Vai mamãe! Esperança! Joga nele! Não! Joga nele mamãe! Vai mamãe! Vai tirar! Tira! Tira! Ponto para o Lucas! Aê! Eu já nasci com uma vida só! O quê? Então tá bom porque eu já nasci com uma vida só! Ih! Olha esse! Ó o banco! Ih! Deve abrir o cofre aquele botão, hein! Quem é que vai apertar? Botão vermelho significa perigo! Vamos apertar sim! Abre o cofre! Consegui abrir! Ah! Vai ficar tratado aí! Aguanta! Ó a minha nir! Ó a minha nir aqui ó! Matou o adutor! Eu sou digno? Eu sou! Ai! Ah! Bateu na minha cabeça! O que esse ventilador faz? Eu ainda não descobri! O quê que esse botão aqui faz? Onde o martelo do Thor foi? É! Trancou ali ó! Trancou! Ah! Olha o quê que o... Começa! Ah! Que... Tem que cruzar! Tem que cruzar! Eu tento jogar tudo! Não! É bem forte mas... Morri! Quando eu ia fazer ponto eu me matei! Não! Foi eu que te matei! Não! Eu ia matar o primão! Aqui ó! Pega aqui ó! Tem uma arma! Ah! Ele me deu uma paulada só que é! Ah! É nele! É nele! É nele! Não! Era nele! Vai primão! Vai primão! Vai primão! Ai! Vai de novo, de novo! Ele ainda tem vida! Não gasta! Acerta! Não! Não gasta! Aí! E agora! Ferrou! Ferrou! Ponto para o Lucas! Eu vou ganhar! Três pontos para o Lucas! Vai dar de lavada! Ó! Deixa eu ganhar! Quer jogar mais dinheiro! Não! Não! Dinheiro é importante! Será que dá pra jogar pneu? Eu quero jogar pneu! Ah! Deve! Lucas vem logo em cima de mim! Me esquece! Você vem em cima de mim! Você vem em cima de mim! Eu fui atrás de vocês de novo! É! Ju! Isso não é? Não acho? Ah! Mano! Que? Volsar de luz! Ela jogou! Volsar de luz! Não! Volsar de luz! Eu vou jogar na Katana! Não! Você tá imortal! Caiu na água também a Katana! Ah! Meu Deus! Ai! Não! 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 Eu tava quietinho! Eu só tava... Tava escondido! Tava escondido! Tava escondido! Eles estavam brigando! Pronto! A luva! Pega ali! Não! Vem cá! Vem cá! Vai em cima dele, primão! É mais emocionante! Vem cá, Lucas! Ó! Tá dois a dois ali! Cada um com dois mil! Não, errei! Vai, primão! Ah! Perdeu a luva! Joga! Joga! Ai! Ai! Nossa Senhora! Mais um ponto para o Lucas! Pessoal! Tem que torcer mais pro papai aí, pessoal! Agora vai ser vezes três! Papai fez ponto? Papai não fez nenhum ponto! Não! Você fez ou não fez? Não! Eu fiz! Essa é uma fase boa pra pegar o ventilador, hein! Empurrar pros carros! Ainda dando os carros? Acho que eles podem se empurrar pra lá, né? Eles se atropelam! Então eu vou nem testar! É, testei! Olha lá! Nada! Obrigado por testar! Isso arrancou da minha mão o negócio! Sai! Ai! Acorda! Pega, patinho! Calma! A luta! Uéau! Nossa, quase quase é! Ó, uéau! Pô! Que que é? São vasos? Ai! Vem cá! Eu não! Eu não! Você tá cheio de vida! Eu tô atropelado! Eu não! Vem cá, mãe! Eu não! Você tá cheio de vida! Eu não! Eu fui atravessar sem olhar pros dois lados! Ah, eu tô atropelado! Temos que acabar com isso! Temos que acabar com isso! Todo mundo junta meu Lucas! É isso não! Será que eu vou isolar de novo? Lucas é um patinho louco! Não! O que? Lucas é um patinho! Lucas é um patinho! Lucas é um patinho! Você tá certo! Tem um bastão aqui, ó! Não! Pega! Pega, mamãe! Sai, mãe! Sai, mãe! E o piche? Ha, ha, ha! Eu me dei zanço! I believe I can fly! Não! 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 Corre! 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 Não! Não! Isso! Não! Morre do caminhão! Ah, agora o Lucas não fez ponto! Vamos no primão! Primão! Se esconde aí não, primão! Ai! Como é que eu tô falando em mim? Patropelada! Ai, socorro! Ai, meu Deus! Tô preso! Tô preso, hein! Falecido! Ah, não! O papai me acertou! Ha, ha! Ponto para o papai! Obrigado pela torcida! Finalmente, hein! Obrigado! Gente, vocês não torçam pra mim porque eu não venci nenhuma! Ó o silêncio da torcida! Ha, 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 ha! Ó, até o palhaço tá rindo! Ha, 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 ha! Ai! Como é que você não tomou dano? Da minha cadeirada! Ai! O barril explode! O que foi isso? O barril explode! Explode, é? Não, não, não! Ai! Para de me focar! Eu te foquei! Você que tá na reta! Para de me focar! Cadê essa cadeirinha daqui? É essa cadeirinha daqui? É essa cadeirinha daqui? O que que você tá fazendo, mãe? Joga a cadeira lá embaixo, mãe! Não! Joga a cadeira! Joga! Joga! Ana, me ajuda! Vai, mãe! Desce! Desce, mãe! Desce! Vai, joga! Joga, mãe! Joga! Joga, mãe! Ah! Papai tá que nem um maluco! Tem que ficar sem sete! Ah! Vou fazer mais um ponto! Vou fazer mais um ponto! Agora foca nele! Ponto, pai, papai! Ah! Boa, acho que o papai me passou! Não gostei disso! Vou focar no papai! Não! O Lucas tá na frente, gente! Não! Foca nele! Eu tenho que fazer mais ponto pra gente! Comprar mais personagens! Eu quero só um pontinho! Vou te ajudar! Ih! Esse vai ser legal entre essas escadas! Ih! Eu vou dar celular no ventilador! Nossa! Eu nasci bem longe! Ih! Olha o drible! Vem cá, pai! Vem! Volta aqui, pai! Papai tá com um negócio que tá me empurrando! É o primão! Sou eu! Volta aqui! Ninguém tá mais hit! Esquece, primão! Tem que ser neles! Acabou! Ah! Poxa! Jogou! Mas... Não! Solta minha katana! Não! O que aconteceu comigo? Fiquei guardando a parede! Ai! Cubedilo! Cubedilo! Não! Não! Sai! Não! 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 Para! Não! Não! Escutou o ventilador! Matou o Frucker! Me matou! Não! Ele te matou e eu matei ele! E o primão morreu de quê? Eu acho que ela conseguiu empurrar o ventilador nele! Eu joguei! Eu joguei um cone lá! Sei lá o que eu tenho! É! Dá as docas! Vou te ajudar a fazer um ponto então! Eu vou! Foca no meu pai que eu te ajudo! Ele tem um martelão! Não! Não! Eu não joguei com você, primão! Eu tava te poupando! Você veio e me matou! Ai! Beleza! Peixe! Eu quero peixe! Eu só estou buscando meu ponto, Ana! Ah é? Tá bom! Pode deixar! Você tá tentando, né? Não pegou! Ai! Eu sou muito bom! Ah! Me matou! Vai nele! Vai nele! Vai nele! Vai nele! Primeiro objeto que eu pegava... Ele pegou o ventilador! Ele pegou o ventilador! Ele pegou o ventilador! Não, 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 não! Primeiro objeto que eu pegava direto no primão! Vou ficar com isso daqui e não pegou um... Ele já acabou! 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 É só acertar qualquer coisa em cima dele! Pega o corpo! Pega o corpo! Joga! Depois joga o peixe! Não! Pega o peixe! Mira, né? Joga nele! Agora! Vai! Mira pro tubutão! Meu Deus! O Pony! Pega o Pony! Pega o Pony! Pula! 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 Tem um peixe ali no chão! Tem um peixe ali no chão! Aperta o botão! Brincarinha! Aperta o botão! Tem um peixe no chão! Pula! A gente bem tentou torcer por você! Eu não consegui! Não! Nós torcemos na verdade! Tem um peixe na frente da ponte! Nem no barco! Podia ter apenas o botão vermelho pra ele abrir a ponte e ele cair! E aí! Obrigado pela torcida a todo mundo! Esse vai ser... Vou ficar disparando! Não vai jogando pra ele! Vai mãe! Ai, Tio Izzy! Tchau! Por que você está tentando vir em mim? O que é isso aí? Por que você está jogando em mim? Por que você está jogando em mim? Isso aqui explode! Um saquinho que explode! Não explode não! Vai ser que explode nos caras! Ah, droga! Eu peguei uma metralhadora! Lucas, acho que pode sim! O que é isso que eu peguei? Eu peguei alguma coisa! Eu peguei uma bota! Vem cá mãe! Eu quero bater com essa bota! Ai! Ai! Olha que eu estou atrapalhado! Ah, Lucas! Vai para lá! Vai para os caras! Morri! Ai, Lucas! Vai para os caras! Ô, Lucas! Vai gente! Não! Nossa! Que jogada! Ai! Que que foi isso? Eu me matei? Não! Não! É agora! É agora! Vai, primão! Olha o pontinho, primão! Vai, primão! Não! Ah, primão! Vai, primão! Ainda dá, primão! Estou torcendo para você! Você tem que jogar as coisas, primão! Olha a seta! Joga! Meu Deus! Ai, até a plantinha serve, primão! Mas aqui não pega! Sim! Pega o lixo! Ai, ó! Ai, está cheio, tio, biché! Meu Deus! Não! Não, bateu no poste! Você está acertando o poste, primão! Tem uma arma ali no meio! Tem uma arma ali no meio! Ponto para o Lucas! Sete! Deve ser de dez, né? Deve! Ainda tem chance de ganhar! Essa foi boa! Até o cara está saindo! Ah, primão eu estou juntinho de você! Mas tem cofre de novo, hein! Quem que vai abrir o cofre? Estou do lado aí do cofre, hein! Você está do lado do cofre, pai! É só uma banca aí na parede! Opa, tudo bom! Ai! Só está passando, tá, gente? Está olhando? Sai, sai! Sai daqui, pai! Sai daqui, pai! Sai de perto! O ventilador sumiu! Volta aqui, Lucas! Obrigado pela mesinha! Mas não! Você me acessou! Fecha a porta! Fecha a porta! Não! Opa! Pega aqui! Sai, sai, pai! Sai, pai! Isso! O que aconteceu comigo? Ai! Cai! Vem aqui, primão! Não, não! Comente aí embaixo para quem você está torcendo! Ai, levei uma chapuletada! Sim! Ai! Em mim não! Vai no papai que está atrás do seu! Faleci! Estou feliz! Ah, Lucas! Quero voltar aí! Vai, papai! Ah! Eu pulava na roda! Ponto para o Lucas! Não estou gostando disso! Eu estava quase pegando ele! De novo! Ponto para o Lucas! De novo! Bora! Que agora ele quer fazer ponto! O primão já fez ponto? Ainda não! Ele... Tô na busca! Eu te ajudo! Vai! Foca no meu pai e depois na minha mãe! Aí a gente ganha! Aham! Tá bom! Ó! Já deu no meu pai! Não me mata! Não me mata! Não, não, não! É friendly! Já foi dois meu pai! Ficar focando? Não pode! Não, mãe! Não, mãe! Não, mãe! Faz isso, mãe! Mãe! Lucas, ajuda! Ai, morri! Olha! Ela está com uma arma! Corre! Pega a arma! Mamãe! Pega a arma, primão! Não! O primão não era para jogar a arma! Não! Não é em mim, Lucas! É em você! Ele tem que fazer o ponto! Primo, usa a arma para fora! Vem cá, mãe! Pera, mãe! Estou torcendo para você! Pega o ventilador e joga eles para fora! Não, mãe! Usa! Desce aqui, mãe! Não sei! Não sei! Isso, isso! Mãe, desce aqui, mãe! Desce um pouco aqui! Eu posso acertar sem querer! Toma cuidado, primo! Joga o Lucas também! Eu não! Não! Ah, parou de funcionar! Bate nela, bate nela! Ah, me batou! E agora? Não, não, não! Poxa! Vai, pega a arma! Ai, que isso? Não! Eu achei que era uma roupa pior! Eu ia tentar matar ele depois, não! Agora eu quero ver! Quero ver! Ae, ae! Eu achei que o Marro me guardasse que era de bater só! Eu achei que era essa! Eu dei pra ele! O primão fez o seu primeiro ponto! Tinha uma arma que eu peguei naquela do carro! Cuidado! Eu estou chegando, hein! Eu peguei naquela do carro que era igualzinha a essa, só que não atirava! Olha lá! Não é de atirar! Mas era de atirar! Cadê? Tá, não! Já que abre o cofre! Eu quero abrir o cofre! Mas, acho que abre... Ih! Vai ficar aí não? Ficou assim? Não, não, não! Eu quero ver que ele fica aqui um idiota aqui! E... Eu não! Acertou! Ah, não dá pra se falar a boca de novo! Não! Ai! Ae, mas tá ficando o craque! Quem me acertou? Nuuu! Acho que fui eu sem querer! T-T-T-T-T-T-T-T-Tro, eu vou te acertar! Não! Obrigado! T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T! Eu peguei uma grade Eu tenho uma lanterna agora, ninguém me para Ah, papai te matou Não Ih, Lucas tá com a armadura Corri Vem cá, vai te matar na mão Vai ser na mão, vem cá Acho que não dá Dá? Vai ser na mão mãe, vem cá Acho que não dá Vai ser na mão mãe Dá, só que não é um hit, é só um hit Vem cá mãe Vai mamãe Tira a armadura, tirou Tira a armadura Não dá pra matar na mão Ah Poxa, poxa que poxa Mais um ponto para o Lucas Será que vai ser o último? O próximo? Vai Não, porque ele não vai fazer ponto A gente vai evitar Não vai Acho que agora tem que focar no Lucas Eu sou, eu sou o macaco Eu sou o macaco, o pinguim e o pato Menos a galinha Eu só não sou a galinha Quem é a galinha? Não sei É alguém aleatório Foca no Lucas Lucas Lucas, gente Eu sou o macaco Cê já Mamãe já me dozado Ah, quem que acertou? Ah Foca no Lucas aí Vai lá e me acerta Vem cá mãe Vem cá Vem cá É, vem cá Obrigado primão Obrigado Obrigado Não Deu palco Isso é isso B Mãe, aperta Esse aqui B Esse aqui Mais uma vez Isso, mãe Não Ele me deu uma doze Acabou Vai gente Tem que acabar com o Lucas Ah, ele me acertou Ai, congelei Ele congelei Eu congelei Todo mundo vai morrer Olha as patinhas do primão ali mexendo Vai ser na granada Vem cá mãe Vem cá mãe Vai dar não hein Vai dar não hein Vai explodir Vem cá mãe Ah Droga Ponto para o Lucas Então é isso pessoal O Lucas conseguiu dez pontos e foi o vitorioso É isso aí Obrigado pela torcida Então é isso pessoal Gostaram desse gameplay de Rubber Bandits? Querem ver mais? Então comente aí embaixo E para ver mais gameplay de Batalha em Família Aperte aqui em cima E se você ainda não baixou o nosso app Assista aqui em cima O vídeo que explica tudo o que o app faz Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo Muito obrigado a todos que já baixaram E para ver outros vídeos super heróis E outros vídeos legais Aperte aqui em cima E não se esqueça de se inscrever no canal Apertar o sininho se já for inscrito Deixar aquele like muito importante aí embaixo E de mostrar esse vídeo para seus amigos Boa diversão E tchau 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 Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos para assistir Agora também funciona no tablet e no celular Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela e assista Tchau 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 Tchau